Opa! Boa tarde! Opa! Não tiver um candidato aí para votar? Não, já tem um candidato. Já tem? Já tem um, já tem um candidato. Tá bom, tá bom. Opa! As eleições estão chegando. Quer um candidato para votar? Já tem um candidato. Já tem candidato, mas se quiser mudar de ideia, viu? Já tem um candidato, moço. O trabalho fica melhor. Já tem um candidato, moço. Já lhe falei? Quinzentos vezes já lhe falei hoje. Vote no meu candidato aqui, moço. O café tá bom, né? As eleições estão chegando. Já tem um candidato, moço. Nada, minha Nossa Senhora.